Então galera, Redmi Note 11 e finalmente chegou a tão esperada MIUI 14 com base no Android 13 para o Redmi Note 11. Galera, acabei de ligar aqui o Redmi Note 11, vi algumas pessoas comentando em alguns vídeos anteriores que havia saído a atualização, nem sabia, e liguei ele aqui e a atualização já chegou aqui para mim. Pelo que eu vi lá no grupo do Telegram, essa atualização ainda é Mi Pilot, então vai chegar aí para aqueles que se inscreveram no programa beta e também chega aí para alguns até que nem se inscreveram, tá? Eu nem me lembro se eu me inscrevi com o Redmi Note 11, tá? Eu sei que estava deslogado aqui da minha conta Mi, a atualização não tinha aparecido e assim que eu loguei, ela já apareceu aqui. Então deve ter algumas pessoas aí que nem se inscreveram no programa e estão recebendo, mas a princípio ela é Mi Pilot, tá? Ou seja, foi lançada aí primeiro para os testadores betas e aí dentro de quatro, cinco dias ou uma semana, deve ser liberada aí para o restante do pessoal. O que a gente vai fazer aqui nesse vídeo? Sentir o gostinho aqui de atualizar o nosso Redmi Note 11 para MI 14 com base no Android 13. Outra coisa muito importante é que essa atualização foi lançada somente para a versão global com final MI XM, tá vendo? As outras regiões ainda não receberam a atualização aí da MI 14. Vamos colocar aqui para fazer o download. Aqui já temos a atualização e vamos colocar o nosso dispositivo aqui sobre a mesa para a gente aguardar a atualização baixar aqui e aí a gente vai atualizar, tá? Então galera, o dispositivo aqui pediu para reiniciar, vou clicar aqui em reiniciar agora, tá? E vamos aguardar ele concluir a atualização. Bom, galera, o dispositivo aqui já atualizou, vamos pegar ele aqui para desbloquear, deixa eu colocar aqui o nosso padrão e vamos verificar aqui bem rapidinho versão do Android e tudo mais, passo aqui para o lado e tá aí galera, MI 14.0.2 Android 13, vamos verificar aqui rapidinho a versão do Android né, para quem estava com dúvida aí se o Redmi Note 11 iria receber o Android 13 e tinha sim essa dúvida porque o Redmi Note 10, mesmo tendo direito a mais uma atualização de Android, a Xiaomi resolveu não atualizar ele mas enfim, tá aí, vamos aguardar liberar para todo mundo e eu vou trazer um vídeo review para vocês, valeu?